E se tens de acordar às oito, tens de acordar, estás pronto, saís a esta hora, pá, ainda tens aqui uma data de hora, e isto é que é bom, estás a ver, eu não quero verão, não quero inverno, quero esta merda, pá. Este é que não é uma maravilha. É, pá, é demais, é tão bom. É, pá, dá para ir para a praia, dá para andar a descapotar, dá para ir para a esplanada, é, pá, tens os dias cumpridos.